entendem que a lei está de acordo com a Constituição. Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a sessão desta quarta-feira ao vivo. De 2014, uma quarta-feira, antes de solicitar a leitura da ata, informo a todos que estão presentes neste plenário, os alunos das seguintes instituições de ensino, Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, FACISA, Campina Grande, Paraíba e Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC, Setor Universitário Goiás. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 32ª Sessão Extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2014. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ella Ieco Volkmer de Castilho. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados um recurso extraordinário e um recurso extraordinário com agravo. Consultos eminentes pares para saber se há alguma retificação a fazer na ata. Em não havendo, declaro-a aprovada. Obrigado. 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 De relatoria do eminente ministro Teori Zavascki... Ah, está bem. De relatoria do eminente ministro Teori Zavascki, chamo o agravo regimental na petição 3.240, que procede do Distrito Federal, sendo o agravante Eliseu Lemos Padilha. O agravado é o Ministério Público. Aqui, outro feito com o mesmo assunto, é o agravo regimental na petição 3.067, que vem de Minas Gerais, sendo o relator eminente ministro Roberto Barroso. Há vários agravantes, na verdade, há um agravante só, a lista é extensa, é Rui José Viana Laje. E agravado o Ministério Público, há vários advogados listados, mas esse é o básico. Nesse segundo feito, há o seguinte relato consignado aqui na minuta da sessão anterior. Após o voto do ministro Roberto Barroso, negando o provimento ao agravo regimental, pediu visto o ministro Teori Zavascki, declarou suspensão à ministra Carmen Lúcia, ausentes justificadamente os ministros discriminados aqui e que já foram, enfim, identificados na ata de julgamento. Então, ministro Teori, vossa excelência, está com a palavra para proferir voto neste primeiro agravo de número 3.240 e o voto vista no agravo 3.067. Senhor presidente, se vossa excelência me permite, o ministro Barroso me permite, eu começaria pelo segundo por uma razão que vou explicitar. É que, supervenientemente ao meu pedido de vista, aqui se trata de definir a questão da competência para julgamento de ação de improbidade contra o senador da República. Ação de improbidade contra o senador da República. Supervenientemente, o senador aqui envolvido nesse caso, Clésio Soares de Andrade, deixou de ser senador, ele renunciou ao cargo. De modo que, em relação ao primeiro caso, esse 3.067, eu penso que a solução aqui é julgar prejudicado esse caso. Eu sei o que, culminantemente, o relator pensa disso. Esse caso seria, eu encaminharia nesse sentido. Quer dizer, eu acompanharia o relator, em função desse fato, superveniente, para dizer que a competência é do primeiro grau, porque agora ele não é mais senador. Mas, ministro, neste caso, se fosse prejuízo, teria que devolver para o relator fazer a proposta. Não, mas... É, ou, enfim, se o... Ele está, ele, tendo em conta um fato superveniente que foi detectado... Ou se normalmente usado é o relator. ...pelo ministro Teori, o ministro Teori propõe, em seu voto, que se jude prejudicado. Eu até, no meu voto, eu estou dizendo, olha, aconteceu esse fato superveniente, a questão constitucional que perdeu sentido, porque agora, sim, realmente, independentemente da questão constitucional, da prerrogativa ou não de foro, a competência é do juiz de primeiro grau, porque ele não é mais senador. O meu voto havia sido, no sentido, na linha da jurisprudência do Supremo, que não existe foro por prerrogativa de função para parlamentar em matéria de improbidade. Mas, efetivamente, tendo o parlamentar renunciado, nem se chega a essa discussão. De modo que, por fato superveniente ao início do julgamento, eu efetivamente acho que está prejudicado. Estou de acordo? Então, julgaram prejudicado o agravo regimental na petição 3067, por unanimidade, assentado a suspeição da ministra Carmen Lúcia. A outra questão, senhor presidente, é no agravo na petição 3240. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas para esse caso, porque, por razões que eu vou procurar detalhar, eu penso que a questão não está resolvida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui é um caso de uma ação de improbidade praticada por um ministro de Estado durante o exercício do cargo de ministro de Estado e que atualmente é parlamentar. Então, aqui se colocam duas grandes questões. A primeira questão que se coloca é a questão do duplo regime sancionatório dos ministros de Estado. Os precedentes do Supremo, um precedente do Supremo, pelo menos, que foi no caso Sardenberg, o tribunal, eu vou procurar detalhar isso no meu voto, que, aliás, eu estou pedindo para distribuir uma cópia aos colegas, o tribunal entendeu que não há esse duplo regime sancionatório em relação ao ministro de Estado. E a outra questão, superada essa, afirmado o duplo regime sancionatório, restaria a questão de saber se, afinal de contas, nessas condições, o ministro, ex-ministro, agora parlamentar, responde perante o juiz de primeiro grau ou responde perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essas são essas duas importantes questões que são colocadas nesse caso. Ministro, eu participei de várias discussões acerca desse tema, eu tenho posição, inclusive, ou tinha, mas sempre as posições existem, como dizia meu pai, para ser alteradas em face de novos argumentos. Uma das grandes questões a serem debatidas é saber se a lei de improbidade tem natureza civil ou natureza penal, porque, realmente, o foro especial, por pregoatismo de função, está ligada à matéria criminal. Só tem foro especial ou foro privilegiado aqueles que são condenados ou são denunciados em face de um ilícito penal. Agora, se nós considerarmos que a lei de improbidade tem uma natureza eminentemente civil, a questão realmente apresenta desdobramentos. Mas eu não quero avançar. De qualquer forma, a questão é delicada, nesse caso específico, porque o foro para crime de responsabilidade de ministro do Estado é o Supremo Tribunal Federal, como também em outros casos. E aí tem aquela nuance sobre como fazer o distinguishing entre a ação de improbidade e o crime de responsabilidade. Eu vou tentar colocar isso, do meu ponto de vista a respeito, e inicio desde logo dizendo e afirmando que eu, particularmente, não tenho nenhuma simpatia pela prerrogativa de foro na extensão que hoje existe na Constituição. Mas aqui não interessa o meu ponto de vista pessoal a respeito. Interessa, e é isso que eu vou procurar esclarecer aqui, o que a Constituição, afinal de contas, estabelece. Então, o meu voto sobre esse tema é o seguinte. O que aconteceu aqui? Aqui, o ministro Ayres Brito considerou que a competência é do juiz de primeiro grão. Houve-se agravo regimental contra essa decisão, onde se invoca exatamente a questão do duplo regime sancionatório e a questão da prerrogativa de foro, e eu trouxe para cá para examinar isso no plenário, que eu acho que é uma questão delicada e importante. São duas as questões trazidas a debate no presente recurso, ambas a respeito da posição jurídica dos agentes políticos em face da Lei nº 8.429, que trata das sanções por atos de improbidade. A primeira questão é da submissão ou não desses agentes ao duplo regime sancionatório, o da Lei nº 8.429, e o da Lei nº 10.079, que dispõe sobre crimes de responsabilidade. E a segunda questão é da existência ou não de prerrogativa de foro nas ações que visem aplicar aquelas sanções. São questões distintas, embora imbricadas entre si, que nessa dimensão não estão, no meu entender, inteiramente resolvidas pela jurisprudência do Supremo. Realmente, no julgamento da ADI 2797 e da ADI 2860, em setembro de 2005, o relator ministro pertence, o tribunal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código do Processo Penal, fixando, no que se referia à prerrogativa de foro, o entendimento assim exposto na emenda. A emenda é longa. Eu vou ler aqui umas partes que interessam. item 1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à lei a sua fixação. adiante, no item 6, assim, quanto aos tribunais locais, a Constituição, salvo as hipóteses dos seus artigos 29, 10 e 96, 10, reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser alterado por lei federal ordinária. Então, seja por essa questão de direito material, seja por essa questão formal, se afastou na oportunidade a constitucionalidade desses dois parágrafos do Código do Processo Penal que atribuíam, um deles atribuía, estendia a competência por prerrogativa de foro as ações de improbidade administrativa. Todavia, eu chamo a atenção para as datas, isso foi em 2005, todavia, em 2007, junho de 2007, na reclamação 2138, em que se questionava a competência de juiz de primeira instância para ação de improbidade movida contra ministro de Estado, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido. Isso foi depois daquela decisão, julgou procedente. Mas, sob o fundamento adotado por escassa maioria, da inviabilidade da submissão ao duplo regime sancionatório. A emenda é longa, eu vou ler do que interessa. No mérito, a emenda diz assim, improbidade administrativa, crimes de responsabilidade. Os atos de improbidade administrativa são tipificados como crimes de responsabilidade, na Lei 10.079, delito de caráter político-administrativo. Distinção entre os regimes de responsabilidade político-administrativa. O sistema constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes políticos e dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para agentes políticos. O previsto no artigo 37, parágrafo 4º, da Lei 8.439, e o regime fixado no artigo 102, siso 1, letra C, Lei 10.079. Se a competência para processar e julgar ação de improbidade pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos submetidos à responsabilidade especial, ter-se aí uma interpretação abrogante do disposto no artigo 102.1 da Constituição. Regime especial, ministros de Estado. Os ministros de Estado, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade, não se submetem a um modelo de competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade. Crimes de responsabilidade competentes do Supremo Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar os delitos políticos-administrativos na hipótese do artigo 102.c da Constituição. Somente o Supremo pode processar e julgar ministros de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda de cargo ou suspensão dos direitos políticos. Ação de improbidade administrativa, ministro de Estado, que teve decretado suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos e perda de função pública por sentença do juiz da 14ª Vara Federal, do Distrito Federal. Incompetência dos juízes de primeira instância para processar e julgar ação civil por improbidade administrativa ajuizada contra agente político que possui prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade, conforme o artigo 102.1.c da Constituição. Posteriormente, em 13 de 3 de 2008, ao apreciar a PET 32.11, em que questionava a prerrogativa de foro em ação de improbidade, movida contra ministro do Supremo, o Tribunal assentou orientação, assim resumida, na emenda. Chamo a atenção para as datas, porque todas essas decisões são posteriores àquela DIN. Questão de ordem, ação civil pública, ato de improbidade, ministro do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Competência da Corte para processar e julgar seus membros apenas nas infrações penais comuns. Compete o Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros. Arquivamento da ação, quanto ao ministro da Suprema Corte, remessa dos autos ao juiz de primeiro grau, de justiça não quanto aos demais. Essa decisão foi tomada por apenas um voto vencido. Adotando essa linha de entendimento, no mandato de segurança 31234, em 27 de março de 2012, em que se questionava competência em ação de improbidade contra o ministro de Estado da Fazenda, o ministro Luiz Fux, relator, deferiu o liminar asseverando. Não seria coerente com a unidade normativa do texto constitucional, constituante já reconhecido nos precedentes acima transcritos, que ministro de Estado respondesse como réu em ação de improbidade em trâmite no primeiro grau de justiça. À medida que o referido feito também pode acarretar a perda da função pública. Dessume-se, portanto, que a despeito da nítida oscilação jurisprudencial pretérita sobre o tema, o entendimento de que agentes políticos podem responder como réu em ação de improbidade, mas com observância de prerrogativa de foro, tem se consolidado mais recentemente na jurisprudência pátrica e, em particular, no âmbito dessa Suprema Corte. Um ponto comum pode ser identificado com os diversos fundamentos adotados nesses últimos julgamentos, que é, apesar da declaração de inconstitucionalidade reconhecida nas ADI 2797 e 2860, acabaram por retirar do juiz de primeiro grau a competência para julgar ações de improbidade que se tratavam. Implícita ou explicitamente, neles ficou reconhecida e procurou-se superar a perplexidade de submeter agentes políticos, detentores do cargo de maior nível institucional e responsabilidade política do país, ministro de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal, que, em matéria penal, tem foro por prerrogativa de função, menos por crimes que acarretem simples pena de multa pecuniária. A possibilidade de sofrer sanção de perda do cargo ou de suspensão de direitos políticos em processo de competência do juiz de primeiro grau, além de estarem também sujeitos à medida cautelar de afastamento imediato do cargo no curso do processo. Lei nº 8.429, artigo 20, parágrafo único. Ainda quando subordinada à aplicação da pena ao trânsito em julgado, o processo nem sempre teria condições de ser apreciado pelos tribunais superiores, cuja competência é restrita à hipótese de ofensa à Constituição, no caso do STJ, ou às leis federais, aliás, no caso do Supremo e lei federal, no caso do STJ, sendo-lhes vedado o resame dos fatos da causa. Aliás, a partir da vigência da Lei Complementar 135, que deu nova redação à Lei Complementar 64, eventual condenação em ação de improbidade, proferida por qualquer órgão judicial colegiado, mesmo de segundo grau, já acarreta a consequência da inelegibilidade por oito anos. Ora, essa perplexidade seria maior ainda em eventual ação de improbidade contra o Presidente da República e não deixaria de existir em ações contra o Presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, ou um parlamentar federal, ou contra ministro de Tribunal Superior, ou governador do Estado, ou desembargador, enfim, em maior ou menor medida, contra outros detentores de cargos que, na esfera penal, ostentam prerrogativa de foro. Daí a afirmação de que, em face das decisões tomadas, e é isso que eu queria salientar para trazer o caso, daí a afirmação de que, em face das decisões tomadas na Reclamação 21.38, na PET 3211 e no Mandado de Segurança 312.234, não se pode considerar que o Supremo tem a posição definitiva sobre as referidas questões relacionadas a ações de improbidade administrativa contra agentes políticos. O exame desses precedentes evidencia essa afirmação. Na Reclamação 21.38, em que ficou afastada a competência do juiz de primeiro grau para ação de improbidade contra ministros de Estado, vingou, por escassa maioria, a tese da inviabilidade do duplo regime sancionatório aos agentes políticos. Entendeu-se que, entre aspas, o sistema constitucional brasileiro distingue regime de responsabilidade dos agentes políticos e dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade política administrativa para os agentes políticos. O previsto no artigo 37, parágrafo 4, regulado pela Lei nº 8.429, e o regime fixado no artigo 102.1c, disciplinado da Lei nº 10.079, de 50, se a competência para processar e julgar ação de improbidade pudesse abranger também atos praticados por agentes políticos submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-lhe uma interpretação abrogante do disposto no artigo 102.1 da Constituição, razão pela qual somente o Supremo Tribunal Federal pode processar e julgar ministro de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos políticos. Fecha aspas. O relator do Pará o Acordo foi o ministro Gilmar naquela oportunidade. A corrente contrária, minoritária, porém representativa, sustentou que a Constituição não impede. Ao contrário, admite expressamente, no parágrafo 4º do artigo 37, a duplicidade do regime civil e penal para ilícitos de improbidade. Ademais, nem todos os atos de improbidade previstos na Lei nº 8.429 estão tipificados como crime de responsabilidade pela Lei nº 10.079, razão pela qual o duplo regime somente se configuraria, se proibido fosse, em relação às tipificações coincidentes, não quanto às demais. Mesmo para essa corrente, todavia, a aplicação da Lei nº 8.429 deve ser mitigada em relação aos agentes políticos, para os quais não seria admissível a imposição de sanção de perda de cargo ou de suspensão de direitos políticos, ao menos em juízo de primeiro grau ou antes do trânsito e julgado. Relativamente a esses agentes, a referida lei deveria, portanto, ser adotada, mas com ablação dessas sanções. Essa foi a expressão, foi usada por votos da corrente minoritária, porém bem representativa naquela oportunidade. São ilustrativos dessa polêmica, além dos votos proferidos naquele precedente e em outros julgados do Supremo, que constam da DI 2860, ministro pertence de 2006. Vê-se que, cada uma a seu modo, essas correntes de opinião buscam superar a situação de perplexidade já referida de submeter agentes políticos, detentores dos mais importantes cargos da organização estatal, a possibilidade de sofrer sanções, as sanções previstas na Lei nº 8.429, entre as quais a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos em processo de competência de juízo de primeiro grau. Certamente, por influência dessa preocupação comum, há nas duas correntes a invocação cumulativa de elementos argumentativos de natureza substancialmente diferentes, fundamentos de natureza instrumental, como o regime da competência para julgar ação de improbidade ou o crime de responsabilidade, são trazidos para sustentar conclusões de natureza material, duplicidade do regime, do duplo regime sancionatório, sua tipificação e seus agentes. Percebe-se, outro sim, que disposições normativas infraconstitucionais, especialmente a Lei nº 10.079, são reiteradamente invocadas como elementos de argumentação para interpretar o sistema sancionador constitucional, invertendo, de certo modo, o sentido da hierarquia das normas, que deve ser vertical, mas de cima para baixo, e não o contrário. Frento, portanto, a primeira questão do duplo regime sancionatório. Relativamente à questão do duplo regime sancionatório, é preciso enfatizar que, olhada a questão do ângulo exclusivamente constitucional, e separados os elementos de argumentação, segundo a sua natureza própria, é difícil justificar a tese de que todos os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade, nos termos da Lei nº 10.079, ou do Decreto-Lei nº 2.001, de 67, estão imunes, mesmo parcialmente, a sanções do artigo 37, para o 4º da Constituição. É que, segundo essa norma constitucional, qualquer ato de improbidade está sujeito a sanções nele estabelecidas, inclusive a da perda de carga e a suspensão dos direitos políticos. Ao legislador ordinário, a quem o dispositivo delegou competência apenas para normatizar a forma e a gradação dessas sanções, não é dado limitar o alcance do mandamento constitucional. Somente a própria Constituição poderia fazê-lo, e, salvo em relação a atos de improbidade do presidente da República, adiante referidos, não se pode identificar no texto constitucional qualquer limitação dessa natureza. Enfim, eu procurarei demonstrar, no meu ponto de vista, de que, na Constituição, não existe base, a não ser se tratando de atos de improbidade praticados pelo presidente da República, que possa imunizar qualquer outro agente político das sanções por improbidade por força da lei de responsabilidade, do crime de responsabilidade. Realmente, as normas constitucionais que dispõem sobre crimes de responsabilidade podem ser divididas em dois grandes grupos. Um que trata exclusivamente da competência para o processo de julgamento de tais crimes, portanto, são normas tipicamente instrumentais, estabelecendo por prerrogativa de função, e outras que dispõem sobre os aspectos objetivos do crime, indicando condutas típicas. Situação do primeiro grupo, e aqui o elenco, está o artigo 52, que compete ao Senado Federal processar a julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, etc. O inciso 2, processar a julgar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Também no artigo 96, inciso 2, compete exclusivamente aos tribunais de justiça a julgar os juízes estaduais do Distrito Federal e território, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes de responsabilidade. Segundo o artigo 102, 1c, compete ao Supremo Tribunal Federal processar a julgar originariamente nos crimes de responsabilidade, ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, etc. Nos termos do artigo 105, 1, compete ao Supremo Tribunal de Justiça processar a julgar originariamente nos crimes de responsabilidade, os desembargadores de tribunais, enfim, nós temos um elenco de normas constitucionais que fixam competência por prerrogativa de foro nos crimes de responsabilidade. Mas em nenhuma delas se pode estabelecer que isso impede a responsabilização por ação de improbidade, por atos de improbidade. Não há nisso. Ora, digo eu, não se pode identificar nessas normas de primeiro grupo, de natureza exclusivamente instrumental, qualquer elemento que indique sua incompatibilidade material com o regime do artigo 37, parágrafo 4 da Constituição. O que elas incitam é um problema de natureza processual, concernente à necessidade de compatibilizar as normas sobre o prerrogativo de foro com o processo destinado à aplicação das sanções por improbidade, nomeadamente as que importam perda de cargo e suspensão dos direitos políticos. O segundo grupo de normas constitucionais é o que indica um elemento objetivo da conduta caracterizadora de crime de responsabilidade. Assim, até o ouro do parágrafo 2º, artigo 29-A, constitui crime de responsabilidade do prefeito, efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo, não enviar o repasse até os 20 dias de cada mês, e enviá-lo a menor em relação à apropriação fixada na lei orçamentária. Nos termos do parágrafo 3º do mesmo artigo, constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal, o desrespeito ao parágrafo 1º desse artigo, segundo o qual a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído gasto com subsídio de vereadores. No capítulo do artigo 50, tipifica-se como crime de responsabilidade a ausência, sem justificação adequada, de comparecimento de ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidente da República, quando convocados pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado. Essas mesmas autoridades, a teor do parágrafo 2º do mesmo artigo 50, cometem crime de responsabilidade com a recusa ou não de atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas em face de pedido de informações feitas pela mesa da Câmara dos Deputados do Senado Federal. No artigo 85, estabelece a Constituição que são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, aqui eu chamo a atenção dos colegas, constitui crime de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais da Federação, o exercício de direitos políticos individuais, a segurança do país e a probidade administrativa. Aqui, sim, no meu entender, é o único dispositivo constitucional em que se prevê, como crime de responsabilidade, um ato de improbidade. Depois diz mais a lei orçamentária, o cumprimento das leis e decisões judiciais. Segundo o parágrafo 6 do mesmo artigo, o Presidente do Tribunal, competente para que, por ato omissivo ou comissivo, retardar ou frustrar a liquidação regular de precatório, incorrerá em crime de responsabilidade. Finalmente, no parágrafo 1º do artigo 161 e 7, está determinado, sou pena de crime de responsabilidade, que nenhum investimento, cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autoriza a inclusão, fecha, mas, como se percebe, digo eu, a única alusão à improbidade administrativa como crime de responsabilidade, nesse conjunto normativo, segundo o grupo, é o que consta do inciso 5º do artigo 85, ao considerar crime de responsabilidade os atos praticados pelo Presidente da República contra a probidade da administração, dando ensejo a processo de julgamento perante o Senado. Somente nessa restrita hipótese, consequentemente, é que se identifica no âmbito material uma concorrência de regimes, o regime do artigo 37, parágrafo 4º, e o regime do artigo 85, 5, e artigo 86. Não se pode, é certo, negar ao legislador ordinário a faculdade de dispor sobre aspectos materiais de crime de responsabilidade, tipificando outras condutas, além daquelas indicadas no texto constitucional. Óbvio que não se nega. É inegável que essa atribuição existe, especialmente em relação a condutas de autoridades que a própria Constituição, sem tipificar, indicou como possíveis agentes daqueles crimes. Todavia, no desempenho do seu mistério, ao legislador ordinário cumpre observar os limites da atividade normativa infracondicional, que não autoriza a afastar ou a restringir injustificadamente o alcance de qualquer preceito constitucional. Por isso mesmo, não lhe será lícito a preceito de tipificar crimes de responsabilidade e excluir os respectivos agentes das sanções decorrentes do comando superior do artigo 37, parágrafo 4º. Essa é a conclusão que eu chego a respeito desse tempo. O que se conclui em suma é que, excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo presidente da República, submetidos por força da própria Constituição a regime especial, não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos sujeitos a crimes de responsabilidade de qualquer das sanções por atos de improbidade, previsto no artigo 37, parágrafo 4º. Seria igualmente incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infracondicional que impusesse imunidade dessa natureza. O que há, inegavelmente, é uma situação de natureza estritamente processual, que nem por isso deixa de ser sumamente importante, relacionada com a competência para o processamento e julgamento das ações de improbidade, já que elas podem conduzir agentes políticos da mais alta expressão às sanções de perda do cargo e à suspensão dos direitos políticos. Essa é a real e mais delicada questão institucional que subjaz a polêmica sobre atos de improbidade praticados por agentes políticos. Ora, a solução constitucional para esse problema, no meu entender, está no reconhecimento também para as ações de improbidade do foro por prerrogativo de função assegurado nas ações penais. E vou dizer resumidamente por quê. O meu entendimento é a solução. Nesse contexto, deve ser prestigiada a orientação adotada pelo STF ao declarar que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a ação de propriedade contra seus membros. Nós temos aqui esse precedente. E, no meu entender, esse precedente tem fundamentos que não ficam só em relação aos membros do Supremo. No particular, a decisão foi tomada por ampla maioria, com apenas um voto vencido do relator original, ministro Marco Aurélio. Considerou-se, para tanto, que a prerrogativa de foro decora diretamente do sistema de competências estabelecido na Constituição, que não se compatibiliza com a possibilidade do juiz, de primeira instância, processar e julgar causa promovida contra o ministro do Supremo. Ainda mais se a procedência da ação puder acarretar a sanção da perda do cargo. Ilustra a posição majoritária e o voto proferido pelo ministro César Peluso. Abre aspas. Se, pelos mais graves ilícitos da ordem jurídica, que são o crime e o crime de responsabilidade, ministro do Supremo Tribunal Federal só pode ser julgado pelos seus pares ou pelo Senado da República, seria absurdo, ou ao máximo de contrassenso, conceber que ordem jurídica permite que ministro possa ser julgado por outro órgão em ação diversa, mas entre cujas sanções está também a perda do cargo. Isso seria a desestruturação de todo o sistema que fundamenta a distribuição da competência para julgamento dos ilícitos mais graves atribuídos ao ministro da Suprema Corte, entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República, fecha aspas. Esse precedente, como se percebe, afirma a tese da existência na Constituição de competências implícitas complementares, deixando claro que, inobstante, a declaração de inconstitucionalidade do preceito normativo infraconstitucional da Lei 10.628, 2002, a prerrogativa de foro em ações de improbidade pode, sim, ser sustentada na própria Carta Constitucional. Realmente, a Constituição assegura a certas autoridades a garantia de responderem por crimes comuns e de responsabilidade perante o foro especial. O presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, o ministro do Supremo, o procurador-geral da República respondem em caso de crimes comuns perante o Supremo. Também, perante o tribunal, esse tribunal responde por crimes comuns e de responsabilidade os ministros de Estado, os comandantes das Forças Armadas, os membros de tribunais superiores e, assim por diante. Eu elenco aqui uma série de competências por prerrogativa. Digo mais adiante, por princípio de simetria, por princípio de simetria, são os tribunais de justiça que processam e julgam, nos crimes comuns, os membros das Assembleias Legislativas. E, embora não haja previsão constitucional específica nesse sentido, os tribunais regionais federais são considerados, foram competentes para o julgamento de prefeitos e deputados estaduais, acusados de infrações penais praticadas em detrimento de bens e serviços ou interesses da União, ou de autarquias ou empresas públicas, previsto no artigo 109, inciso 4 da Constituição. Cito aqui precedentes do Supremo nesse sentido. Trata aí de uma competência implícita que decorre do sistema. Esses e outros casos de prerrogativa de foro constituem uma garantia constitucional do acusado estabelecida em função da relevância do seu cargo. Eu cito aqui a clássica lição de Vitor Nunes no voto proferido na reclamação 473, que diz que a jurisdição especial como prerrogativa de certas funções públicas é realmente instituída não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público, seu bom exercício. Isso é, do seu exercício com alto grau de independência que resulta da certeza que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e com completa imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas por sua capacidade de resistir, seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuarem contra ele. A presumida independência do Tribunal de Superior Hierarquia é, pois, uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado. Fecha aspas. Ora, a lei de improbidade foi editada visando fundamentalmente a aplicação de sanções de natureza punitiva semelhantes às sanções penais. Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, perda dos valores e bens acrescidos e licitamentos ao patrimônio, multa civil, proibição de contratar com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. A perda de bens, a suspensão de direitos políticos e a multa são penas que têm, do ponto de vista substancial, absoluta identidade com as decorrentes de licitos penais, conforme se pode ver do artigo 5º, inciso 66 da Constituição. A suspensão dos direitos políticos é, por força da Constituição, consequência natural da condenação criminal de tratado de julgado, quanto durarem seus efeitos. Então, se trata também de uma decorrência penal típica. Também é efeito secundário da condenação criminal a perda, entre aço, do produto do crime ou de qualquer bem, o valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a prática do ato criminoso. Código Penal, artigo 91, 2b. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo é igualmente efeito secundário de condenação criminal nos casos previstos no artigo 92.1 do Código Penal, quando aplicada a pena privativa de liberdade, por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados como abuso de poder ou violação de dever para a administração pública, e quando for aplicada a pena privativa de liberdade, por tempo superior a quatro anos, nos demais casos. Embora as sanções aplicáveis aos atos de improbidade não tenham natureza penal, embora não tenham natureza penal. Há profundos laços de identidade entre as duas espécies, seja quanto à sua função, que é punitiva e com finalidade pedagógica e intimidatória, visando a inibir novas infrações, seja quanto ao conteúdo. Com efeito, não há qualquer diferença entre a perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos ou a imposição de multa pecuniária, quando decorrente de delícito penal e delícito administrativo, por improbidade. Nos dois casos, as consequências práticas em relação ao condenado serão absolutamente idênticas. A rigor, a única diferença se situa no plano puramente jurídico, relacionado com os efeitos da condenação em face de futuras infrações. A condenação criminal, ao contrário da não criminal, produz as consequências próprias do antecedente e da perda da primariedade, que podem redundar em futuro agravamento de penas ou indiretamente em aplicação de pena privativa de liberdade. Quanto ao mais, entretanto, não há diferença entre uma e outra. Somente a pena privativa de liberdade é que é genuinamente criminal. por ser cabível unicamente em caso de infração penal. Assim, excetuada a pena privativa de liberdade, qualquer outra das sanções previstas no artigo 5º, inciso 66 da Constituição, pode ser culminada tanto em infrações penais quanto em infrações administrativas, como ocorreu na Lei nº 8.429, que trata da improbidade. Até mesmo no plano processual se percebe essa semelhança. O que a ação de improbidade tem de inovador em se tratando de um procedimento civil é a fase procedimental relacionada com a admissibilidade da demanda, prevista nos parágrafos 6 a 12 do artigo 17 da Lei nº 8.429, é visível, quanto a ponto, a preocupação do legislador de adequar o processo civil à finalidade que não lhe é peculiar de ser instrumento para a imposição de penalidades ontologicamente semelhantes às infrações penais. A identidade material das penas veio juntar-se à identidade formal dos mecanismos de sua aplicação. Foi no Código de Processo Penal, com efeito, que o legislador civil se inspirou para formatar o novo instrumento. O procedimento da ação de improbidade é, em tudo, semelhante ao que rege o processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos servidores públicos, previsto nos artigos 513 e 518 do CPP. E eu mostro aqui, faço uma comparação entre os dois procedimentos para mostrar que são absolutamente semelhantes. É justamente essa identidade substancial das penas que dá suporte à doutrina da unidade da pretensão punitiva do Estado, cuja principal consequência é a aplicação dos princípios comuns ao direito penal e ao direito administrativo sancionador, reforçando, nesse espaço, as garantias individuais. Cito a doutrina a respeito. Realmente, não parece lógico, do ponto de vista dos direitos fundamentais e dos postulados da dignidade da pessoa humana, que se invista ao acusado das mais amplas garantias, até mesmo quando deva responder por infração penal que produz simples pena de multa pecuniária, e se ele nega em garantias semelhantes, quando a infração, conquanto administrativa, pode resultar em pena muito mais severa, como a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Por isso, embora não se possa traçar uma absoluta unidade em regime jurídico, não há dúvida que alguns princípios são comuns a qualquer sistema sancionatório, seja nos ilícitos penais, seja nos administrativos, entre eles o da legalidade, o da tipicidade, o da responsabilidade subjetiva, o do não bis em idem, o da presunção da inocência e o da individualização da pena. Aqui enfatizados pela importância que tem para adequada a compreensão da lei de improbidade administrativa. Essa compreensão se deve adotar, segundo penso, em relação ao foro por perrogativa de função. Se a Constituição tem por importante essa perrogativa, qualquer que seja a gravidade da infração ou da natureza da pena aplicada em caso de condenação penal, não há como deixar de considerá-la íncita ao sistema punitivo da ação de improbidade, cujas consequências, relativamente ao acusado e ao cargo, são antologicamente semelhantes e, eventualmente, mais gravosas. O beado em rácio e beado em leges de exposício. Se, por vontade expressa do constituinte, perrogativa de foro para infrações penais, que é a carreta de simples pena de multa pecuniária, não teria sentido negar tal garantia em relação às ações de improbidade que importam, além da pena de multa pecuniária, também a perda da própria função e da suspensão dos direitos políticos. Com esse, contra esse entendimento, tem sido invocada e preconizada a interpretação estritamente literal das normas constitucionais a respeito da competência. Todavia, tal método interpretativo não é o mais adequado nesse domínio. Há situações em que a interpretação ampliativa das regras de competência é uma imposição incontornável do sistema. Conforme reconhecido em boa doutrina, abro aspas, é admissível uma complementação de competências condicionais através do manejo de instrumentos metódicos de interpretação, sobretudo de interpretação sistemática e teleológica, cuja adoção pode revelar, entre as duas hipóteses de competências implícitas complementares. As enquadraves no programa normativo constitucional de uma competência explícita e justificáveis, porque não se trata tanto de alargar competências, mas de aprofundar competências. E as necessárias para preencher lacunas constitucionais patentes através da leitura sistemática e analógica dos preceitos constitucionais. Eu cito essa citação é de canotilho. No mesmo sentido, citando, inclusive, inúmeras hipóteses em que o Supremo adotou para definir competências, interpretação extensiva ou compreensiva de texto constitucional, cito também a doutrina do nosso colega ministro Gilmar, que escreveu, junto com outros constitucionalistas, no curso de direito constitucional. Esse é o caminho que tem sido seguido pela jurisprudência constitucional brasileira. Já se fez alusão às hipóteses de ação penal por crimes federais, praticadas por parlamentares estaduais e por prefeitos, em que foram considerados competentes os tribunais regionais federais, ampliando-se competentemente os limites da competência estabelecido no artigo 108, 1A da Constituição. Há outras situações que tornam inaceitável, inevitável a interpretação ampliativa, inclusive no que se respeita à competência civil. Assim, embora nada disso esteja expresso na Constituição, considera-se que os tribunais regionais federais são competentes para processar e julgar mandato de segurança impetrado por ente federal contra juiz de direito. Cito aqui jurisprudência do pleno do Supremo. E atribuiu-se ao STJ a competência para dirimir conflito entre turmas recursais e tribunal de justiça, também cito precedente no STJ do Supremo. Na vigência da Constituição anterior, mas à base de princípios aplicáveis no atual regime condicional, considerou-se o Tribunal Federal de Recursos competente para processar e julgar a ação recisória proposta por ente federal, muito embora o acordo recidente fosse de tribunal de justiça. Também no julgamento do mandato de discussão 670, relatado pelo ministro Gilmar, o Supremo atribuiu aos tribunais regionais federais e ao Superior Tribunal de Justiça competência para processar e julgar, originariamente, dissídios relacionados com greves de servidores públicos federais. Portanto, mesmo em relação às regras sobre competências jurisdicionais, os dispositivos da Constituição comportam uma interpretação sistemática que permita preencher vazios e abarcar certas competências implícitas, mas inafastáveis por imperativo do próprio regime condicional. Em suma, o que se afirma é que, sob o ponto de vista condicional, justifica-se, com sobradas razões, a preservação de prerrogativa de foro para a ação de improbidade administrativa, entendimento que também está fundado em boa doutrina que eu refiro. E, por isso, o meu voto, senhor presidente, considerando que, no meu entender, não há base para excluir da aplicação das sanções de improbidade prevista na Constituição os ministros de Estado e, portanto, de certo modo, indo em sentido diferente de um precedente do Supremo tomado por escassa maioria. O meu voto aqui é no sentido de conhecer e dar aprovimento ao agravo regimental para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação de improbidade contra o requerido, que é deputado federal e está sendo processado por ação de improbidade por ato praticado quando, no exercício do cargo de ministro de Estado, determinando o desmembramento do processo em relação aos demais demandados para que, em relação a eles, tenha prosseguimento do foro próprio. Eu peço escusas por ler esse longo voto, mas eu gostaria de deixar, pelo menos, como registro da minha posição a respeito desse tema, que volta a se levantar, no meu entender, pelo menos em relação à situação de ministro de Estado, mas que tem um reflexo, certamente, em outras altas autoridades. Essa questão não está definitivamente assentada aqui no Supremo, de modo que eu gostaria de dar essa contribuição, renovando a minha afirmação inicial de que eu não tenho nenhuma simpatia pessoal pelo rol de competências por prerrogativa de foro que está na Constituição, mas o importante é o que a Constituição estabelece e não aquilo que, eventualmente, um ou outro possa pensar a respeito disso. Eu, portanto, o meu voto é esse dando provimento. Pois não. A doutora Ela Vieco quer levantar uma matéria de fato. Igreja Tribunal. O voto do ministro Teori, ele está muito bem fundamentado e tem razoáveis argumentos e o Ministério Público não quer opor argumentos jurídicos. Mas, se essa decisão ela for seguida pelo tribunal, é preciso ter em conta as consequências práticas. São consequências extremamente nefastas, porque hoje significaria que casos de ações de improbidade que estão sendo, estão em trâmite em primeira instância, eles vão simplesmente atolar os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, o Superior Tribunal de Justiça e, aqui, o Supremo Tribunal Federal. Mesmo naqueles casos em que esta corte, por exemplo, absolveu, por hipóteses de não configurado o peculato, por exemplo, mas isso, essa conduta que não foi considerada peculato, pode ser considerada improbidade, está sendo processada como improbidade, vai voltar aqui para o Supremo. Então, o Ministério Público vê que tinha uma segurança jurídica, já tinha um modo de agir, de conduta, e, de repente, essa decisão, ela desestrutura e, realmente, vai causar um transtorno muito grande, não é para o Ministério Público, mas para os tribunais que não estão preparados para receber essa pletora, que, eu repito, não são dezenas, centenas, chegam a milhares de casos de improbidade que estão em curso. Agradeço a vossa excelência. Colho o voto do... Presidente, eu quero dizer, a propósito, que eu não tenho a menor dúvida de que uma decisão assim traria modificações grandes no regime de competência. de qualquer modo, é preciso considerar que todas as ações de improbidade que estão em primeiro grau acabam indo também para o segundo grau. Dificilmente uma ação de improbidade se esgota na primeira instância. Então, os tribunais vão ficar abarotados com o recurso de apelação. A diferença que haveria é que os tribunais teriam a competência para fazer a fase instrutória. Realmente, isso modificaria. Mas esse é um argumento, esse é um argumento que, no meu entender, não é suficiente para abalar, se for o caso, se for o caso, se for entendido, a competência que está na Constituição. De modo que eu mantenho o meu voto, compreendendo, eu faço questão de salientar a gravidade desse problema. E, especialmente, eu procurei demonstrar no início, envolvendo altas autoridades. Nós estamos tratando aqui de um caso de ministro de Estado, nós já tivemos outros casos, nós temos outros casos de ministro de Estado. Enfim, é uma situação delicada. Eu gostaria de ter... Uma indagação, a V. Exª. Se o plenário tomar uma decisão nesse sentido, entendendo que, em se tratando de um processo de improbidade administrativa, ele se transmuda, em termos de sua natureza, de sua característica ontológica, numa ação por crime de responsabilidade, isso atingiria todas as autoridades políticas. O prefeito deixaria de ser julgado, nesses casos, pelo juiz local, passaria a ser julgado pelo TJ, assim como os presidentes de câmaras, os vereadores, os governadores e os membros dos tribunais de conta. Enfim, todas as autoridades persaltam imediatamente, seriam transportados para outra instância jurisdicional. Realmente, essa é uma decisão da mais alta responsabilidade, e eu entendo a preocupação da ministra, da eminente vice-procuradora-geral, doutora Hélia Vieco, no sentido de que todos esses processos, esses feitos que estão em curso, se forem transferidos de plano, a partir dessa nossa decisão, para outras instâncias, persaltam, poderia, inclusive, haver o risco de prescrição dessas ações, com grave prejuízo para o erário público. Eu vou pedir vista. Você nem se vai pedir vista. Eu estou pedindo vista. Eu tenho, eu ouvi com muita atenção e muito interesse o voto do ministro Teori Zavascki, que acho que conseguiu demonstrar, com a proficiência de costume, que esta é uma matéria que está ligeiramente desarrumada na jurisprudência do Supremo. Eu tenho, e, portanto, acho que o diagnóstico foi muito preciso, eu tenho, pessoalmente, algumas dificuldades quanto à solução proposta. Tenho dificuldades quanto à expansão do foro por prerrogativa, que, mesmo em matéria penal, eu tenho defendido a restrição delege a ferenda por mudança da Constituição, ou mesmo delege lata, numa interpretação já dada pelo ministro Celso de Mello, de que só se deveria aplicar o foro por prerrogativa naquelas situações que dissessem respeito diretamente ao desempenho do cargo. Portanto, mesmo sem mudança da Constituição, talvez se possa, eventualmente, restringir. E, no caso específico, teria dificuldade porque a imputação se deu quando o agente público era ministro de Estado, cargo que já não mais ocupa presentemente. E o Supremo já sinalizou, quando revogou a súmula, quando cancelou a súmula, que não desejava conservar competência de quem não mais desempenhasse o cargo público. É bem verdade que, neste caso, embora não mais o ministro, o agente público se tornou parlamentar. Portanto, aí o foro seria, não mais por ser ministro, mas por ter se tornado parlamentar, situação que, a meu ver, também não é abrangida pela Constituição. Embora sua excelência tenha feito um excelente trabalho de demonstrar que, em mais de uma ocasião, o Supremo já adotou uma interpretação expansiva da sua competência. De modo que há muitas questões em aberto, suscitadas pelo denso voto do ministro Teori Zavascki, sobre as quais eu gostaria de refletir. E, portanto, me comprometendo a trazer a matéria com a maior brevidade possível, eu gostaria de examiná-la com o maior cuidado, presidente. Pois não, presidente. Só algumas considerações diante do pedido de vista para a reflexão conjunta de todos. Em primeiro lugar, cumprimento o belo e bem fundamentado voto do ministro Teori e a questão relativa que, por exemplo, colocou a vossa excelência diante das ponderações lançadas pela eminente vice-procuradora-geral da República, a doutora Ela Vieco, no sentido de que isso tenha uma consequência em cadeia, em relação a outras autoridades, isso também deve ser levado à consideração em relação a um outro aspecto. Ou seja, será que um juiz, na primeira instância, numa ação de improbidade, pode afastar o prefeito da sua cidade? Às vezes, o juiz está lá, numa cidade, iniciando carreira, 23 anos, 24 anos de idade. Não, mas a tutela é um terceiro. Cabe cautelar. Cabe cautelar. É o artigo 20 prevê. Agora, senhor presidente, se o ministro me permite fazer um acréscimo. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu a questão da competência da Justiça do Trabalho, havia milhares de ações tramitando e esse, digamos assim, essa preocupação com o volume de ações que seriam deslocadas para aqui e para lá, também foi levada em consideração. E aí, o que se fez? O que o Supremo faz sempre. Ele modula para não pegar de surpresa essas situações que podem gerar uma crise na gestão processual. Então, de toda maneira, esse argumento deveria ser analisado também sobre o palho da possibilidade da corte modular. Isso, em primeiro lugar. E também levávamos em consideração que o Supremo Tribunal Federal é composto de agentes políticos. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de decidir, de forma bastante séria, um conflito de competência de um ministro do país que dirigir-se-ia para um... para alhúris debater uma crise econômica brasileira e, sob a ameaça de uma decisão abrupta, assodada, de um juiz de primeira instância que ia afastá-lo do cargo. Então, são questões que nós devemos levar em consideração. Eu recordo aqui que definiria eliminar para que se mantivesse aqui uma ação de improbidade, à época, contra o ministro da Fazenda. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, porque realmente são situações que são irresponsíveis, como, por exemplo, o ministro Peluso lançou no voto. Qual seria uma compreensão do sistema hierarquizado do Poder do Judiciário e um juiz de primeiro grau afastá-lo do ministro Próximo do Próximo do Cargo? Não, aí não há dúvida nenhuma, isso fere até a lógica jurídica. Então, senhor presidente, mas concluindo o meu raciocínio, agradecendo a intervenção do ministro Luiz Fux, e tendo em vista até o fundamento pelo qual foi julgado naquela reclamação que envolvia o então ministro Sardenberg e que essa corte firmou um precedente, por maioria, mas firmou, e houve a conclusão do julgamento no sentido do foro, em razão da possibilidade da perda do cargo na ação de defesa da probidade administrativa, eu coloco a reflexão de todos os colegas, do próprio relator, do ministro Barroso, que agora pediu vice de todos nós, a hipótese de se pensar uma interpretação conforme e se estabelecer, e penso que isso conjugaria com a preocupação do Ministério Público, que o afastamento das funções, seja por cautelar ou em razão de um trânsito em julgado, só quando houvesse decisão pelo tribunal ou pelo foro competente para julgar o crime de responsabilidade. Eu coloco isso à reflexão, ao pedido de vista, como uma solução que penso que poderia levar a uma situação em que a ação poderia ocorrer nas instâncias ordinárias, mas o afastamento do cargo só por aquela instância que, pela Constituição, poderia ser o foro adequado para essa decisão. Ministro Toffoli, a intervenção de V. Exª é muito oportuna, eu acho que é uma saída engenhosa que pode, eventualmente, ser trilhada por esta corte, esse plenário, mas eu me lembro que, sem contrariar a V. Exª, aliás, nós estamos, inclusive, aparentemente na mesma senda, na mesma trilha, mas eu me lembro que, nas discussões que nós estávamos, que sempre foram muito intensas, é um argumento de natureza meta-jurídica, era o seguinte, que as ações de improbidade são muito melhor conduzidas na primeira instância, a fiscalização é muito mais bem feita nos 5.550 e poucos municípios que temos no Brasil, pelo promotor que está perto dos fatos, a defesa do erário é muito mais eficiente se ela for difusa do que se for concentrada, e, realmente, se um prefeito comete um ato de improbidade. E é preciso ir, e aí seria necessário, então, acionar o Procurador-Geral de Justiça, o Tribunal de Justiça, que estão atravancados. Então, este é um argumento que, na época, me sensibilizou bastante, mas não tenho ainda opinião definitiva, já manifestei uma primeira opinião. Pela questão que eu coloco a reflexão, se tiraria da instância originária, de maneira nenhuma, é que o juiz lá da cidade, com 23 anos de idade, iniciando o seu ofício, por exemplo, não poderia afastar o prefeito, poderia julgar a ação de probidade. Fazer a instrução toda, por exemplo. Fazer toda a instrução, tomar as medidas cautelares necessárias, etc. O que se afastaria seria o poder de afastar do mandato, por exemplo, o prefeito, que poderia ser afastado até, mas pela instância competente para fazê-lo na seara criminal ou do crime de responsabilidade. Ministro Gilmar. Eu gostaria de fazer breves considerações ante o voto do ministro de teoria, agora do que disse o ministro do ministro Barroso. Quando nós discutimos isto, já faz bastante tempo, houve considerações de variada ordem, que, especialmente em relação aos prefeitos, manifestou-se essa preocupação que a vossa excelência agora traduz, diante do texto constitucional, que estabelece a prerrogativa de foro na esfera criminal, e não há uma previsão no âmbito direto do crime de responsabilidade. Aqui até o modelo de responsabilidade do prefeito tem uma outra feição. O decreto-lei 201 fala de julgamento por crime de responsabilidade e divide também a matéria em matéria criminal e também nos crimes de responsabilidade, e aqui acaba ocorrendo esse julgamento no âmbito da Câmara de Vereadores, e, portanto, remanesce sempre temas importantes que não serão focados nesse tipo de debate puramente político. De qualquer sorte, eu me lembro também, e teria que articular essa argumentação, e farei no momento oportuno, que, quando nós discutíamos o tema no âmbito ou na relação com os ministros de Estado, então, nós observávamos que esse ministro, isso, teoria, anotou isso no seu brilhante voto, os ministros de Estado são julgados por crimes de responsabilidade, não conexos com os do Presidente da República, por esta Corte, como também há competência para crime de responsabilidade no âmbito do próprio STJ, portanto, os crimes de responsabilidade dos desembargadores, diz o texto... E dos prefeitos também. Portanto, é essa questão que se coloca tendo em vista essa sobreposição, e, claro, quando se falou de Presidente da República, entre os tipos penais de responsabilidade, vamos chamar assim, se for possível, está lá o atentado contra a probidade administrativa, que aparece também no 37, parágrafo 4º. Então, quando se cuidou da discussão naquela célebre reclamação, o que se entendeu, pelo menos, é que esse modelo, de fato, levaria a uma duplicidade de responsabilidade. Claro, a ação civil poderia ser sempre manejada com objetivo de ressarcimento, mas nunca com este tônus, esta coloração de eventual perdimento do cargo que ocorre na ação civil de improbidade. Por outro lado, é notório que a lei de improbidade, a se aplicar sem qualquer redução teleológica, poderia levar, a rigor, a afastamento até mesmo do Presidente da República, com base no artigo 20. O juiz de Cabrobró poderia simplesmente dizer que o Presidente está afastado, a despeito das regras que existem sobre o modelo de processo penal e de processo de crime de responsabilidade do Presidente da República. Como poderia fazê-lo em relação a qualquer ministro de Estado? Já chamou a atenção o ministro Fux, ou de prefeito, como já ocorreu, inclusive, o afastamento do prefeito de São Paulo. Portanto, a questão tem realmente implicações. E, a rigor, imaginemos que um processo deste contra o Presidente da República tramitasse. Em primeiro grau, com todo direito à ampla defesa. E depois houvesse a apelação. O órgão de encerramento da controvérsia probatória seria, no máximo, o Tribunal Regional Federal. A mesma coisa com um ministro de Estado, ou com um ministro do Supremo. Para efeito de problematização. No máximo, se poderia discutir depois um eventual recurso especial ou recurso extraordinário. É disso que se cuida, quer dizer, é por isso que eu acho que é oportuna a colocação e a recolocação do tema, para que, de fato, nós iluminemos. Ninguém tem dúvida. E eu me lembrava até aqui, muito antes dessa solução engenhosa que nós demos a propósito desse tema da prorrogativa de foro e do julgamento de determinados dignitários pelas turmas. O Tribunal do Rio Grande do Sul já havia previsto, esses dias até o ministro Celso relembrava dessa questão, já havia definido câmaras, turmas, para julgar os prefeitos, diante exatamente da massa de denúncias. Até ficou popularmente conhecida a Câmara especializada como um tipo de Câmara de Gás, num dado momento se chegou a falar nisso, dado o número de decisões condenatórias de prefeitos no Rio Grande do Sul. Mas o Supremo considerou que era plenamente constitucional aquela especialização de competência, e isso poderia ocorrer também se houvesse uma definição no âmbito da improbidade administrativa. Quer dizer, seria também uma solução adequada. De modo que há, sem dúvida nenhuma, inúmeros problemas. A mim sempre me impressionou, diante até da desproporção, e o ministro Celso tem chamado a atenção, e acredito que todos nós hoje temos consciência de que essa expansão da prerrogativa de foro, para além de determinados limites, ela é extremamente complexa e leva a uma uma inefetividade do sistema, embora essa inefetividade seja abrangente pelos dados de que nós dispomos hoje da justiça criminal como um todo, infelizmente, nós vimos, a propósito deste caso do Mensalão, de forma muito clara, os casos que aqui ficaram foram julgados, os casos que estão em primeiro grau, muitos deles, à época do início do julgamento, não tinham ainda tido denúncia recebida, portanto, o discurso dessa efetividade da justiça de primeiro grau, muitas vezes, fica assás comprometido. Mas, de fato, nós não somos, especialmente do Supremo, a corte adequada para julgar casos de complexa dilação probatória, isso parece um argumento a despeito de outros argumentos que se possam lançar. Mas, de fato, sempre pareceu bastante complexo, eu chamei a atenção disso até em artigo já antigo, escrito, dizendo, o acidente de trânsito, na versão tradicional da jurisprudência do Supremo, acaba vindo para cá. Agora, a ação de improbidade contra o parlamentar, que pode levar à perda do mandato, não é? Não, isso pode ocorrer em primeiro grau, quando muito em segundo grau, porque, certamente, já não haverá mais espaço para recursos efetivos. O recurso especial e o recurso extraordinário dificilmente servirão de instrumento para essa impugnação. Também os impasses que temos propiciado em termos de jurisprudência, quando estamos agora a impor penas que envolvem a perda do mandato. Veja que o juiz de primeiro grau poderá decretar a perda do mandato, em primeiro grau. A decisão talvez venha a ser confirmada em juiz de apelação. Agora, aqui nós mesmos estamos dizendo que, quando houver, pelo menos a decisão última do plenário, que, quando houver decisão condenatória, a penas elevadas, ainda assim, subsiste o mandato. Mandamos ao Congresso, para cada uma das casas, para a deliberação. Em suma, quer dizer, este embrólio é bastante realmente complexo e precisa ser, de fato, traduzido. Para que nós não fiquemos em situações de emergência, tentando responder, casuisticamente, numa matéria que demanda um tratamento sistemático. Acho também positivo pensar soluções alternativas, porque também conseguimos adivinhar o impacto dessas decisões. Como também nós sabemos que há muitas ações de improbidade, a gente vê hoje pelo impacto que isso tem no âmbito eleitoral. Acostumou-se a manejar a ação civil sempre como ação de improbidade, quando, na verdade, temos muitas discussões que, às vezes, estariam no campo meramente do eventual ressarcimento. Mas o que dá charme à ação é a ação de improbidade. O que dá a nódoa de que se está fazendo uma ação política é a ação de improbidade. E hoje, inclusive, com o conceptário da ineligibilidade, que tem sido objeto de tanto debate a partir da lei, da ficha limpa. Em suma, então, é claro que se poderia propor, inclusive, a ação sem a nota da improbidade. Mas, como o texto é tão abrangente, veja que a improbidade culposa, quer dizer, o que parece uma contradícita nos termos, há casos de improbidade por simples ilegalidade. Quer dizer, se levássemos isso às últimas consequências, toda autoridade que tivesse contra si concedido um mandato de segurança, teria que ter também acompanhado uma ação de improbidade. Quer dizer, tudo isto, acho que é oportuno e revela a necessidade de um debate profícuo, que talvez leve também a sugestões de reformulação até legislativa do modelo como um todo. Pois não. Essa questão de improbidade, não vou me alongar, é uma questão muito cara, inclusive, para o Conselho Nacional de Justiça. E uma das metas que foi fixada em 2012, 2013, agora reiterada, 2014, é justamente o julgamento acelerado e prioritário das ações de improbidade. E agora, recentemente, na última semana, no oitavo encontro nacional do Poder Judiciário, nós tivemos a satisfação de constatarmos que estas ações foram julgadas realmente com aquela prioridade que foi estabelecida não pelo CNJ de cima para baixo, mas por parte de toda a magistratura, essa meta foi alcançada. De maneira que apenas faço essa observação para mostrar como essa matéria é importante e uma decisão deste plenário terá uma enorme repercussão. Mas eu cumprimento o eminente ministro relator Teori Zavascki pelo substancioso voto que acaba de proferir. Tenho certeza que o ministro Barroso trará outros argumentos para que possamos refletir melhor sobre esse assunto complexo. Proclamo o resultado. Após o voto do relator que conhecia e dava aprovimento ao agravo, pediu vista o ministro Barroso. Chama julgamento aos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 569056, que procede do Pará, de relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa, onde há um pedido de vista que está sendo trazido pelo ministro Dias Toffoli, que está com a palavra. Senhor presidente, o acordo do embargado tem a seguinte emenda. Recurso Extraordinário, repercussão geral reconhecida, competência da Justiça do Trabalho, alcance dos 114 e 8 da Constituição Federal. A competência da Justiça do Trabalho, prevista nos 114 e 8, alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferiram. Ou seja, se estabeleceu ali que a competência para a execução das contribuições previdenciárias é quando há condenação. O embargos da União pretende que, nas hipóteses de acordo, haja uma modulação para se dizer que, nas hipóteses de acordo, também possa a execução acontecer na Justiça do Trabalho. E pediu, então, uma modulação. O eminente relator rejeitou os embargos e também o pedido de modulação temporal dos efeitos do acordo embargado. Eu pedi vista dos autos. Eu digo inicialmente que não houve omissão no julgamento, na medida em que o acórdão, de fato, não declarou inconstitucionalidade do 876, parágrafo único da CLT, porquanto o acórdão recorrido da lavra do Tribunal Superior do Trabalho, não reconheceu de forma expressa a inconstitucionalidade desta norma. Há de salientar, inclusive, que não houve discussão nas instâncias ordinárias sobre o tema da constitucionalidade ou não do referido dispositivo, porquanto o acórdão recorrido, datado de 11 de abril de 2007, restou lavrado dias após a entrada em vigor da Lei nº 11.457, 2007, denominada de lei da superreceita e que deu nova redação ao dispositivo mencionado. Então, nós estamos aqui num caso em que houve, inclusive, superveniência de alteração legislativa, quando o caso já estava julgado pelas instâncias ordinárias. Assim, como ressaltou o ministro Joaquim, relator para os embargos, o Supremo limitou-se a interpretar a norma segundo o conteúdo jurídico do 114, parágrafo terceiro da Constituição Federal, para concluir, como salientado no voto do saudoso ministro Menezes de Direito, que somente o valor resultante de sentença condenatória ou de homologação de acordo, neste caso, desde que fixadas obrigações ao pagamento que possibilitem a execução das contribuições previdenciárias, atinente ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão homologatória, é que pertencem à competência da Justiça do Trabalho, para a sua execução ou cumprimento. A pretensão da embargante de que seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições decorrentes de sentenças declaratórias ou de sentenças homologatórias de acordo, sempre que houver determinação expressa de comprovação das contribuições incidentes sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido e anotado na CTPS do obreiro, além de possuir caráter infringente, o que é defeso, colide diretamente com o cerne do mérito julgado e que restou detalhado no voto vencedor. Aqui, muitas vezes, há o acordo apenas e tão somente para reconhecimento do tempo de trabalho sem a determinação de pagamento de qualquer tipo de verba, de qualquer tipo de valor. E aí, então, o que pretende a União, que, ao se dar aqui um efeito modificativo ou interpretativo do acordo, é que esses acordos em que há apenas e tão somente o reconhecimento de vínculo, também dê em sejo a execuções no âmbito da justiça do trabalho. Eu digo que o fato é que as decisões sobre as questões jurídicas postas não padecem de vícios, sendo certo que o que se pretende, efetivamente, é um novo julgamento do recurso, fim ao qual não se prestam os embargos. O voto condutor analisou a questão à luz das alterações trazidas pela Emenda 45 e entendeu que as inovações não tinham o alcance pretendido pela parte recorrente, tendo sido decidido no que foi acompanhado pelos demais ministros o seguinte, com base nas razões acima deduzidas, entendo não merecer reparar a decisão do TST, no sentido de que a execução das contribuições previdenciárias está no alcance da justiça do trabalho quando relativas ao objeto da condenação constante das suas sentenças, não abrangendo, não abrangendo, esse é o destaque, a execução de contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo reconhecido na decisão, ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação, ou acordo quanto ao pagamento de verbas salariais que lhe possam servir como base de cálculo. Não existe base de cálculo, porque não há valor, nem na condenação ou no acordo homologado. Essa foi a decisão tomada no acordo embargado. E eu digo que, em relação ao pedido de modulação, há precedentes desta Corte, no sentido de que, em sede de recurso extraordinário, possível se faz a aplicação da modulação, até de ofício, cito aqui os precedentes do plenário. E digo que, embora seja possível a modulação, no caso não há de se aplicá-la. Isso porque, além de não ter sido expressamente declarada nenhuma inconstitucionalidade, então não houve declaração de inconstitucionalidade, não há o que se modular nos seus efeitos. Seja do artigo 42 da 11.457 ou mesmo da parte do parágrafo único do 876 da CLT, como sustentado, não só neste voto, vista, mas também pelo eminente relator dos embargos, o ministro Joaquim Barbosa. Então, senhor presidente, eu continuo aqui o meu voto, que inclusive já havia feito distribuir desde 22 de outubro aos gabinetes, e eu digo, então, já pulando para o final, senhor presidente, omitindo a leitura integral, que, com o devido respeito, não há, não estão presentes indícios dos alegados riscos para que haja uma modulação, e tampouco se vislumbra a ocorrência de danos reversíveis para a sociedade ou a estabilidade social que possam exigir tal modulação. Portanto, o meu voto é acompanhando as conclusões do eminente relator, para conhecer, rejeitar os embargos de declaração e também o pedido de modulação dos efeitos do acórdão embargado. Pois não. Acompanhe o relator em si. Há uma coincidência, então, no sentido da rejeição dos embargos e... Do pedido de modulação. Do não acatamento do pedido de modulação. Estão todos de acordo? De acordo. Então, esse é o resultado, tomado a unanimidade, e ressalto que se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral. Assim, já também liquidamos uma questão importante. Antes do intervalo, eu chamarei quatro embargos de divergência de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que, segundo consta, tem o mesmo tema, de fundo, enfim, são análogos, podem ser julgados em conjunto. Chamo os embargos de divergência no agravo regimental, um recurso extraordinário com agravo 6471818, que procede do Rio de Janeiro, relatora da ministra Carmen Lúcia, embargante Marcos da Costa Neto, embargado Furnas Centrais Elétricas. Depois, os embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário 606376, que vem do Rio Grande do Sul, sendo embargante Maria Cirlei Malman, embargado do Estado do Rio Grande do Sul. Na sequência, os embargos de divergência nos embargos de declaração nos recursos extraordinários 622420, que procedem do Ceará, sendo embargante José Djalma Ramos Cunha, embargado do Eveline Abreu Freitas, e, finalmente, neste bloco, os embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental, no recurso extraordinário 630045, que vem do Espírito Santo, sendo embargante Eliseu Yoshito Suzuki, embargado do Ministério Público Federal. Vossa excelência está com a palavra. Presidente, eu estou rejeitando os quatro embargos. O primeiro, o recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da súmula 279 do Supremo, portanto, não há a divergência indicada. O segundo, os primeiros embargos de divergência foram extemporâneos e desertos. O segundo, os embargos opostos por quem não é parte, estou rejeitando. O terceiro, a impossibilidade de indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma, estou rejeitando, o mesmo se dando em relação ao último deles, em que também o acórdão foi indicado como paradigma, foi proferido em habeas corpus, o que não é admitido, estou rejeitando os quatro embargos de divergência, presidente. Consultos pares, rejeitaram por unanimidade. Eu tenho aqui um voto vista do ministro Teori Zavascki, de um processo, num processo de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli. Trata-se de uma medida cautelar em arguição de descumprimento do preceito fundamental 77. Então, eu concedo a palavra ao ministro Teori Zavascki para... Eu não tenho voto nesta matéria, a não ser que surja tema novo, mas... Porque já votou, já votaram... Eu vou fazer, então, a resenha. Sinalar concedida, a de referendo pelo ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, trazida a plenário para confirmar pelo ministro Menezes Direito, e eu sou sucessor do gabinete de suas excelências, que muito me honra, dois grandes ministros que passaram por essa casa, e a continuidade de julgamento o ministro Teori traz agora, que também herdou essa vista também. Eu herdei o processo, foi ser essa de duas vistas. Eu faço uma rápida resenha, após o voto... Eu estou impedido, fiz sustentação oral no caso. V. Silêncio fez sustentação oral, está impedido, anotado o impedimento. Então, a resenha, rapidamente, é a seguinte. Após o voto, o senhor ministro Menezes Direito, relator, encaminhando pelo referendo da medida cautelar e após preliminar de cabimento da arguição de descumprimento do preceito fundamental, suscitada pelo senhor ministro Marco Aurélio, que não a conhecia, mas a recebia como ação declaratória de constitucionalidade, no que foi acompanhado, em parte, pelo senhor ministro Carlos Brito, que não conhecia da arguição, e dos votos dos senhores ministros, relator, Gilmar Mendes, Carmel Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa, que entendiam o cabível à arguição, pediam vista dos autos o senhor ministro César Peluso. Falado pelo Arguente, o professor Arnoldo Walters, a Miticuri, Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Banco Central do Brasil, e multiplique, respectivamente, o doutor Amaury Maia, Flávio José Romã e o professor Luiz Roberto Barroso, portanto, aí o impedimento de vossa excelência. A presidência, na época, é da eminente ministra Ellen Grace. Então, ministro Eurico, a palavra. Senhor presidente, toda a questão gira em torno do artigo 38 da lei 8.880, que converteu uma medida provisória relativa à plantação do plano real. Esse artigo era importante, foi importante, exerceu uma função importante, porque é justamente aquele artigo que estabelecia a transição entre o sistema da URV para o sistema do real. E, na oportunidade, o ministro Pertence concedeu a liminar para suspender todas as ações versando sobre a matéria. E essa liminar, eu fiz distribuir um voto, meu voto é simples também, estou transcrevendo aqui as razões da liminar. Essa liminar foi trazida para a chancela do plenário pelo ministro Menezes Direito, que votou nesse sentido. Na oportunidade, o ministro Marco Aurélio suscitou preliminar de inadequação da ação para a finalidade pretendida, que, no seu entender, deveria ser recebida como ADC, Ação Declaratório de Constitucionalidade, tendo votado pelo não conhecimento também o ministro Ayres Brito. Todavia, votaram pelo conhecimento da ação, acompanhando o relator, os ministros Gilmar, Carmen Lúcia, Ricardo, Eros, Joaquim. Foi nessa oportunidade que o ministro Peluso pediu vista. E o meu voto é o seguinte, a questão preliminar já conta com votos majoritários no sentido do cabimento da DPF, considerando ser essa a medida adequada para resolver a grave divergência jurisprudencial a respeito da constitucionalidade do artigo 38, que instituiu o Plano Real. É que o dispositivo em causa estabeleceu regra de transição, seja quanto aos critérios de coração monetário das obrigações, seja quanto à modificação do padrão monetário, do antigo real para o real, do antigo cruzeiro real para o real, por ocasião da implantação do novo sistema aprovado pela referida lei. Trata-se, portanto, de dispositivo de natureza eminentemente transitória, cujos efeitos se haviam exaurido quando do ajuizamento da ação, que ocorreu cerca de 10 anos mais tarde, em julho de 2005. Assim, considerando ser incabível a ação declaratória de constitucionalidade que tenha por objeto preceito normativo revogado ou com efeitos exauridos, à medida que se apresentava como mais adequada, a finalidade pretendida era mesmo a ação de descumprimento preceito fundamental. Quanto ao mais, o voto do ministro Menezes de Direito demonstrou estarem presentes os requisitos de relevância e urgência, aptos a ensejar a concessão da medida liminar, nos termos em que foi deferida pelo ministro Sepúlveda pertence. O artigo 38 da Lei nº 8.1880 estabeleceu o mecanismo de transição entre o regime anterior e o suplemento de plano real, constituindo-se, por isso mesmo, em pilar fundamental do referido plano, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista jurídico. Seria temeridade, para dizer o menos, a essa altura, já passados tantos anos da implantação do plano real, cujas virtudes e registros acabaram sendo reconhecidas, inclusive pelas correntes doutrinárias e políticas que, à época, eles se opuseram, deixar de confirmar a liminar de ferida pelo ministro Pertence, o que resultaria em um ambiente de absoluta insegurança jurídica sobre atos e negócios de quase duas décadas. De modo que o meu voto também acompanha o relator conhecendo da ação e referendando a liminar. Então, V. Exª está conhecendo e referendando também. Bom, por enquanto, faltam votar aqui, segundo os dados que eu tenho, o ministro Celso de Melo e a ministra Rosa Weber. Mas, na verdade, os que se pronunciaram até agora, salvo V. Exª e o ministro Menezes Direito, todos se manifestaram apenas pelo conhecimento ou não conhecimento. Então, referendando, só temos pronunciamento de V. Exª, que pediu vista e do ministro Menezes Direito. Eu acho que podemos tomar os votos agora, na sequência do ministro Celso, da ministra Rosa Weber, depois do ministro Celso, tanto quanto o conhecimento e também com relação ao referendo ou não. Então, ministra Rosa. Porque, na verdade, o que se opôs na oportunidade à divergência do ministro Marco Aurélio foi no sentido do conhecimento como ação direta de constitucionalidade. Eu peço, Vene, então, ao ministro Marco Aurélio, para acompanhar o ministro relator à época, ministro Sepúlveda Pertence, para conhecer como a DPF, tal como proposta, e ratificar, eliminar, nos termos agora propostos pelo eminente ministro Teorizado. Pois não. Ministro Celso de Meno. Também eu, senhor presidente, peço, Vene, ao eminente ministro Marco Aurélio, para conhecer desta ação constitucional, portanto, da presente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, por entendê-la admissível. E, em segundo lugar, referendo integralmente para os seus próprios fundamentos, a decisão do eminente, do saudoso ministro Menezes de Direito. Pois não. Nós temos, então, agora vou colher os votos quanto ao referendo. Então, ministra Carmen Lúcia, referenda também, eu também, bom, eu sou o último a votar, ministro Eros foi sucedido pelo ministro Fux, mas o ministro Eros votou apenas, não se pronunciou na época, ministro Fux, pelo conhecimento apenas. Então, ministro Fux, também referendo. O ministro Joaquim Babosa não está mais, ministro César Peluso foi sucedido pelo teorista Zavascki, já votou, Celso Timelo e Rosa Weber já votaram, apenas ministro Gilmar Mendes, como vota, referendando também, eu também referendo. Então, por maioria, conheceram e referendaram a medida cautelar na DPF 77. Suspendo a sessão pelo prazo regulamentar. A sessão pelo prazo regulamentar. A sessão pelo prazo regulamentar. Tchau, tchau.